Ao começar o dia, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é quanto tempo será que eu vou levar no caminho para o trabalho hoje? É fato que, quanto mais opções de locomoção as pessoas tiverem, mais justa e eficaz será a tarefa de ir e vir de um ponto a outro da cidade. Cidades modernas que já superaram seus problemas de trânsito provam que, para desafogar uma metrópole travada como São Paulo, o poder público precisa não apenas melhorar o transporte coletivo, mas também criar condições para que os outros meios de transporte funcionem com qualidade e segurança. Carros, motocicletas, bicicletas, trem, metrô, ônibus ou a pé. Todos eles podem e devem coexistir, respeitosamente, para o bem das pessoas que circulam todos os dias pela cidade. Pouco a pouco, São Paulo vem se abrindo as bicicletas e criando estruturas físicas como ciclovias, ciclofaixas, ciclorópias e bicicletários públicos, para dar mais conforto e segurança para quem escolhe a bike como meio de transporte. O Código de Trânsito Brasileiro define a bicicleta como veículo e, assim, estabelece que sua circulação deve se dar nas ruas, junto aos demais veículos. Além disso, o Código traz um princípio básico, mundialmente difundido, para um trânsito seguro. Os veículos maiores têm a obrigação de sempre proteger os veículos menores. O artigo 201 do Código é uma das regras práticas para isso. E é sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo. O artigo 201 do Código de Trânsito estabelece que todos os motoristas e motociclistas devem guardar a distância de um metro e meio ao ultrapassar ou passar ao lado de um ciclista. É claro que ninguém calcula os centímetros durante essa manobra, mas, mesmo assim, o bom senso e a educação nos permitem saber qual a distância segura ao ultrapassar outro veículo, ainda mais quando ele for uma bicicleta, na qual está uma pessoa de carne e osso, sem ferro, sem aço. A distância de um metro e meio afasta fisicamente motoristas e ciclistas, mas, na verdade, os aproxima, uma vez que, ao respeitar essa lei, o condutor do veículo motorizado entende o ciclista como parte integrante daquela realidade, reconhece os seus direitos, o respeita e o protege. Ultrapassar um ciclista é como ultrapassar outro carro. Você só precisa dar a seta para a esquerda, mudar de faixa e ultrapassar. Quando quer voltar à faixa da direita, você toma a devida distância dianteira do outro veículo, dá a seta para a direita e volta. Se, por algum motivo, não for possível ultrapassar o ciclista respeitando a distância lateral de um metro e meio, aguarde cinco, dez segundos atrás dele, até que ele se distancie mais um pouco e a ultrapassagem seja segura. Não é preciso buzinar nem acelerar para fazer pressão. Atitudes hostis como essa só geram estresse e não resolvem nada. E, no fim das contas, a bicicleta é uma das alternativas ao trânsito caótico da cidade. Nunca a causa dele. Ou você já viu engarrafamento de bikes em São Paulo? Infelizmente, há motoristas que acreditam que sim. O motivo da sua lentidão é a bicicleta que está ali, na frente do seu carro, mesmo que por alguns poucos segundos ou poucos metros. Irritados, resolvem descontar a sua fúria no ciclista. O motorista sai de trás da bicicleta, bruscamente, acelera e, violentamente, volta à frente do ciclista, quase acertando a roda dianteira da bike com a sua lataria. As finas nos ciclistas nunca são inofensivas. Elas matam, destroem famílias, interrompem planos, amores, amizades e transformam pessoas comuns em assassinos para o resto da vida. O simples respeito à distância de um metro e meio, estabelecido no artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro, teria evitado a morte da ciclista Juliana Dias, atropelada em 2 de março de 2012, após receber uma fina de um ônibus, que a jogou debaixo das rodas de outro coletivo, sem chance de defesa. O que acontece em São Paulo é que, apesar de vital, o artigo 201 não é fiscalizado pelos agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, e os infratores não são multados. Quer uma prova disso? Dados divulgados na imprensa mostram que, no ano de 2010, a CET aplicou quase 7 milhões de multas aos paulistanos. Destas, apenas 3. Isso mesmo, 1, 2, 3. Foram autuações por desrespeito ao artigo 201, que protege o ciclista. Já os dados parciais de 2011 mostram que, de janeiro a abril daquele ano, foram apenas duas. Duas multas. Uma regra que teria evitado mortes está sendo totalmente ignorada por quem deveria aplicá-la. Estranho isso, não? No próximo vídeo, a gente vai explicar para você o porquê desse absurdo. Enquanto isso, experimente, sempre que estiver ao volante, respeitar aquele que faz um favor à cidade.